Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como criar um site na LocalWeb. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. E para essa aula, aqui na LocalWeb, nós vamos utilizar a plataforma do WordPress. Caso você não conheça, a plataforma do WordPress é uma plataforma de criação de site e que hoje em dia é uma das plataformas mais utilizadas na internet. Então aqui fala que 43% da internet usa o WordPress e você pode criar várias coisas com a plataforma. Você pode criar site profissional, loja virtual, blog, fórum. Você consegue criar várias coisas utilizando o WordPress. Então ele é fácil de usar, não tem muito segredo, basta você saber configurar e para isso você vai aprender aqui nesse vídeo, aqui nessa aula. E o melhor de tudo, ele é totalmente gratuito. Então você não vai utilizar nada mais pago pra usar o WordPress. E eu ensino você maneiras de usar ele totalmente grátis sem pagar mais nada de plugin ou tema. Então se você ver esse vídeo, até o final você vai aprender sem gastar mais nada fora o seu plano de hospedagem. E como eu mencionei, então você vai precisar de um plano de hospedagem para o WordPress e é isso que você vai contratar aqui na LocalWeb. Caso você já tenha um plano de hospedagem, já tenha o WordPress instalado, você pode pular essa parte do vídeo um pouco mais pra frente. Mas caso você não tenha, você vai precisar contratar um plano de hospedagem na LocalWeb. Então aqui, ao acessar o site da LocalWeb.com.br, já vai mostrar de cara algumas opções. E tem a opção aqui chamada Hospedagem de Sites. Nós podemos clicar no botão Conheça. E aqui será aberto a página de hospedagem de sites. E ao descer a tela, ele já vai mostrar os planos de hospedagem. Então aqui tem a Hospedagem Go, Hospedagem 1, Hospedagem 2, Hospedagem Dedicada. E você pode contratar com um desses planos pra começar com o WordPress. Porém, eu recomendo que você comece utilizando o Plano de Hospedagem 1. Então esse plano já é o suficiente pra você começar aqui na LocalWeb e ter alguns acessos com o seu WordPress. Então nesse vídeo eu não vou ensinar você a contratar a hospedagem, configurar o domínio, configurar o WordPress, pra não deixar essa aula, esse vídeo muito longo. Mas na descrição eu estou deixando um tutorial, então basta de ser na descrição, acessar o link de vídeo, onde eu tenho um tutorial que vai ensinar você a contratar o plano aqui na hospedagem e fazer todas as configurações para ter o WordPress. Então o que você vai fazer é acessar aqui a LocalWeb, ter um plano de hospedagem e instalar o WordPress. E aqui nós já vamos pular para dentro do painel WordPress pra continuar o nosso tutorial. Então aqui já dentro do painel do WordPress, para criar o nosso site, a primeira coisa que a gente precisa fazer é escolher o tema. Então pra escolher o tema, dentro do painel nós iremos do lado esquerdo, no menu lateral, e vai ter uma opção chamada aparência. Vamos clicar. Ao clicar em aparência, será aberto a página de temas aqui do WordPress. E por padrão ele já vem com três temas ativos, que são os temas já disponibilizados pela equipe do WordPress. Porém não vamos utilizar nenhum deles, o que nós vamos fazer é vir acima e clicar no botão escrito adicionar novo tema. Iremos clicar. E aqui será então aberto a biblioteca de temas, e existe milhares de temas gratuitos do WordPress, que você pode escolher e pode utilizar. Então são diversos temas a sua preferência que você pode usar. Pra essa aula, nós vamos utilizar o tema Astra, que é um dos melhores e mais usados temas do WordPress. Então tem o Astra e tem alguns outros temas muito bons, como o OceanWP, o tema Neve, o Elementor, mas nós vamos usar o Astra. Caso o Astra não esteja aparecendo direto aqui pra você, basta vir no lado da direita, superior, na barra de pesquisar tema, e editar a palavra Astra. E ao pesquisar por Astra, ele já vai mostrar então o primeiro opção como tema do Astra. E pra instalar o tema é muito simples, basta colocar o mouse em cima do tema, e vai aparecer um botão escrito instalar. Nós vamos clicar, e após instalado vai aparecer a opção de ativar. Nós vamos clicar nesse botão. Prontinho, com isso agora já foi instalado o tema do Astra corretamente, e já de cara ele dá uma mensagem pedindo pra gente instalar o Starter Templates, que é o que nós vamos utilizar pra começar a nossa página inicial, não é o nosso site mais fácil. Caso não esteja aparecendo essa opção pra você, basta vir no lado da esquerda, novamente no menu lateral, vai aparecer um botão dessa vez chamado Astra, você vai clicar, e aqui vai abrir a página do Astra com diversas coisas disponíveis para configurar. E acima no botão vai ter um botão escrito Starter Template, vamos clicar no Starter Templates e vai aparecer a página de Starter Templates. E aqui nós vamos clicar no botão instalar e ativar. Depois de ativo o tema, seremos direcionados para uma outra página, e aqui ele pede para selecionarmos o Page Builder, o construtor de página que nós vamos utilizar. Aqui ele dá a opção do Block Editor, que é o editor padrão do WordPress, o Elementor, que é um dos melhores disponíveis, e o Biave Builder, que também é muito bom. Aí você pode escolher o que preferir. Eu vou escolher o Elementor, pois é o que eu recomendo. Então vamos clicar no Elementor, e agora ele vai abrir uma biblioteca com diversos templates já prontos. E aqui nós temos dois tipos de templates, os gratuitos e os pagos. Os pagos são esse que mostra, no lado da direita, na opção, uma tags inscrito premium. Esses são pagos, e para você utilizar você tem que contratar um valor adicional desse plugin do Starter Templates. Então aqui tem vários, gratuitos, são de verdade, existem dezenas gratuitos que você pode utilizar, que são muito bons. Caso você queira algum pago, aí você vai ter que estar contratando o plugin do Starter Templates. Mas tem vários tipos, tem para loja virtual, tem para blog, tem para site, tem para curso, tem para o frame para o produto. Existem diversos templates para você poder utilizar, então aqui tem uma infinidade. Para esse vídeo eu vou utilizar o tema Local Business, que seria uma página padrão de um site. E para você escolher o template, você pode escolher qual você quiser, fica o seu critério. O que eu vou ensinar aqui são basicamente os passos a passo, para você ter a sua loja. Então você consegue fazer com qualquer template daqui, sem ser exatamente esse que eu vou estar utilizando. Então eu vou utilizar o Local Business, vou clicar nele, e ao clicar será aberto a página desse template. E aqui a gente consegue ver o template, então você vai ver como vai ficar o seu site. Então aqui ele tem basicamente um cabeçalho, contexto, uma imagem, depois informações sobre o seu negócio, mais algumas informações, vários botões, avaliação de clientes, uma galeria de imagem, mais informações e por final o rodapé. Então você pode escolher, e existem outras páginas, que são aqui no menu, você pode ver, tem a página Home, que é inicial. Tem a About, que é sobre você ou a sua empresa. Tem a página de serviços. Tudo isso você consegue editar com esse template, ou o template que você escolher. Então, perfeito, já escolhi o template. O que eu vou fazer? Se eu quiser adicionar já a logo do meu site, eu consigo. Aqui no lado da esquerda vai mostrar a opção de logo, e ele vai pedir para a gente fazer o upload do arquivo. Se a gente clicar, ele vai abrir a biblioteca de mídia, e aqui ele fala que nenhum arquivo foi encontrado. Então você pode vir na opção Enviar Arquivo, e então subir o arquivo da sua logo. Você vai clicar em Selecionar Arquivo, escolher no seu computador, ou Arrastar a Logo. Então eu já estou com a logo selecionada, arrastei e soltei aqui, e ele vai subir a minha logo. Aqui a logo é branca, porque o fundo que eu estou usando é azul. Então depois de colocar a logo, eu posso vir no lado da direita e clicar em Selecionar. Pronto, ele selecionou, e agora então colocou a minha logo. E abaixo tem a opção de Logo Width, e eu consigo então alterar o tamanho. Consigo diminuir essa logo, consigo aumentar a logo para o tamanho que eu achar melhor. Então eu vou deixar aqui com 150 pixels. E perfeito, após alterar a logo, eu posso vir abaixo no botão Continue. Na página seguinte ele vai pedir para a gente alterar as configurações de cor e fonte. Então aqui na cor padrão já vem esse estilo azul, mas ele tem diversas palhetas que eu já consigo alterar aqui a cor que eu quero. Então você já consegue fazer toda a alteração, por exemplo, dos botões aqui do fundo. Ele vai mudar toda a palheta de cores do site para que você escolher. Então é legal que você já consegue escolher, claro, tudo você consegue alterar depois, mas é individual, aqui ele já altera geral. E também tem a parte das fontes que você consegue alterar as escritas. Então você pode usar o que já vem padrão, ou pode escolher uma outra escrita da sua preferência. Após alterar as configurações, basta vir abaixo no botão Continue. Prontinho. Na próxima página, agora você já está na página praticamente final. Ele vai pedir para você falar mais sobre você. E aqui você pode botar seu nome, seu e-mail, quem você é, você está construindo o site para... Basicamente, informar os seus dados para a equipe do Starter Template. Fica ao seu critério se você quer ou não. Informar não precisa. E em seguida vai ter a opção de Importar. Nós vamos deixar tudo marcado. E por final, vamos clicar no botão abaixo, Submit e Build My Website. Basta clicar. E agora iremos aguardar enquanto ele está importando esse template pronto para o nosso site. Basta aguardar. Após você aguardar um pouco, ele vai mostrar aqui a mensagem de Congratulations e um botão abaixo para você ver o seu site. Então você pode clicar e ele vai abrir o seu site e você consegue ver o seu site. Então isso aqui já é acessando o site pronto e você consegue ver como ele ficou. E ele ficou exatamente como foi importado. Então aqui a gente consegue ter uma ideia de como ele já ficou e a gente consegue editar isso aqui. Se a gente voltar para a página do Star Templates, a gente pode vir do lado da direita. E vai ter um botãozinho lá em cima escrito Exit to Dashboard. Então podemos clicar e vai voltar para a página principal do WordPress. E agora nós conseguimos editar as páginas. Para isso vamos no lado esquerdo, no menu lateral. Vamos vir na opção de Páginas. Vamos clicar. E aqui será aberto a aba de Páginas e vai ter todas as páginas criadas. Então aqui ele vai ter a página padrão, página de exemplo e página política de privacidade que já vem com padrão do WordPress. E ele vai ter as páginas Home, que é a página principal. A página Contact, que seria a página de contato. A página About, que seria a página sobre. E a página Services, que seria a página serviços. Para a gente ver essa página, basta vir em cima do nome da página. Vai aparecer alguns botões embaixo e um botão verde. Se a gente clicar, vai abrir a página em questão. Então aqui seria a página sobre nós. E também tem aqui no menu superior para a gente acessar essa página. Então a primeira coisa que você pode fazer é traduzir essas páginas. Então para traduzir essas páginas, você pode ver que está em inglês. Você vai vir na página em questão. Aqui por exemplo, Home. Vai colocar o mouse em cima e vai ter um botão escrito Edição Rápida. Você pode clicar na Edição Rápida. Algumas configurações que a gente pode alterar. Uma delas é alterar o título. Então aqui a gente pode vir no título. Está como Home. Podemos alterar para início. Ou página inicial. Fica ao seu critério. Esse vai ser o título da página. E abaixo tem o Slug, que seria o URL. E aqui a gente pode alterar para o nome que a gente desejar. Então eu vou colocar como início também. E depois de fazer essa alteração, basta atualizar no lado da esquerda inferior. Então atualizar. E prontinho. Agora o nome dessa página já está como início. E agora nós vamos fazer com as mesmas coisas que as outras páginas. Então os About. Vou alterar o nome da página para sobre nós. E abaixo na opção Slug, o que eu vou fazer é apagar o que está escrito. E deixar em branco que ele vai alterar com o título. Então eu vou clicar em Atualizar. E agora se eu vir ele, então alterou o Slug para o Slug correto sobre nós. Vou fazer a mesma coisa com Contato. Então eu vou vir em Contato, Edição Rápida. E alterar o título para Contato. E o Slug eu vou deixar em branco que ele vai copiar o título também. E vou fazer a mesma coisa com Services. Vou editar. E aqui eu vou colocar o título de Serviços. Mas no Slug eu vou alterar para Servicos. Pois a URL não aceita ser cedilha. Então eu vou deixar sem o cedilha. Eu vou deixar apenas Servicos mesmo. E vou clicar em Atualizar. Agora se eu vir na página inicial. No menu você já pode ver que ele já alterou. Então ficou início sobre nosso serviço e contato. E você consegue clicar e ver as páginas. E na URL já alterou também. Por enquanto aqui está com o index.php. Mas depois a gente vai resolver isso aqui facilmente. E agora nós podemos editar as páginas. A gente está utilizando o editor do Elementor. E para editar o Elementor basta você vir na página e clicar no botão editar com o Elementor. Basta clicar. E será aberto o Elementor. Quando você abre a primeira vez ele vai dar uma notificação. Nós clicamos no x. E agora ele abriu o Elementor. Aqui no Elementor vai ser a sua página. Ele vai mostrar tudo que aparecer entre o cabeçalho e o rodapé. Então aqui vai mostrar toda a nossa página. E o cabeçalho e o rodapé você consegue editar por fora. E o que você consegue editar aqui com o Elementor? Basicamente tudo. Por padrão você já vai ter os elementos que já estão inseridos na página. Como por exemplo o texto. Então aqui vai mostrar um texto. Botão. Imagem. Então mais imagens. Mais textos. E você consegue editar tudo. E para editar o que você vai fazer? Você vai clicar em cima do que é que é editar. Por exemplo. Esse texto. Basta você clicar em cima do texto. Então você vai clicar em cima do texto. Após clicar do lado da esquerda ele vai abrir. E aqui vai mostrar o que se trata. Ele aqui é uma caixa da imagem. Você pode adicionar uma imagem e pode alterar o título e a descrição. Então aqui já mostra o título e a descrição. E para você editar basta clicar ou no texto em si. Própria página. Ou no campo aqui onde está o título. Eu posso apagar e adicionar o título que eu quiser. Então eu simplesmente vou adicionar um título. Então aqui eu basicamente só traduzi o texto. Apenas de exemplo. Do título. E agora ele autorou o título. E eu posso alterar a descrição que é o texto abaixo. Então basta eu apagar e editar o que eu quero. E eu posso colocar aqui. Ele vai alterar. E feito isso você pode fazer isso com todos os textos. Basta você clicar e alterar o texto para o texto que você quiser. As imagens você pode alterar clicando em cima da imagem. No lado da esquerda vai abrir o campo de abrir imagem. E vai ter a opção escolher imagem. Você vai poder clicar. Vai abrir a biblioteca. Dessa vez tem mais mídia já que a gente importou um template. Mas você pode vir na opção enviar arquivos. Ou pode vir na opção free imagens. Que vai abrir uma biblioteca de imagens que você pode utilizar. Desplazado pelo WordPress. Mas aqui no caso enviar arquivo. Você pode enviar arquivos de imagem do seu computador. Para não deixar esse vídeo muito comprido. Que eu ainda vou tratar das outras páginas. E de alguns outros assuntos. Eu não vou mostrar para você editar passo a passo do Elementor. Para não ficar muito grande. Porém na descrição se você não souber mexer corretamente no elemento. E aqui é basicamente você clicar e alterar o texto. Para você utilizar os mesmos elementos da outra página. Mas se você quiser aprender a utilizar todos os elementos. Que aqui no lado da esquerda a gente vai ter vários blocos. Para você adicionar então você consegue clicar e arrastar. Adicionar texto. Clicar e arrastar. E adicionar mais imagem. Clicar e arrastar. Adicionar botão. Então você consegue fazer tudo aqui. Tudo que você quer. Tudo que está nessa página. Você consegue construir do zero. E além dos elementos básicos. Tem a opção do Elementor Pro. Que são os elementos pagos. Mas fora isso tem os elementos gerais. Que são gratuitos. Então aqui tem a caixa de imagem. Que é o mesmo que você utilizou aqui em cima. Tem galeria de imagem. Lista de ícones. Contador. Depoimentos. Aba. Então tem vários blocos para você utilizar. Porém para não deixar essa aula muito grande. Como eu já comentei. Eu não vou me aprofundar na edição da página. Aqui é só você clicar e alterar. Então clicar no texto e alterar. Clicar na imagem e alterar. Os botões para você alterar é muito simples. Você vai clicar no botão. Você vai ter a opção do texto. Então você vai poder escolher o texto. Alterar o texto. Então troquei o texto. Tem a opção do link. Você consegue colocar a URL da página. Que você quer que esse botão envie. E é bem fácil. O resto é só clicar e alterar. Então ele sempre vai mostrar o que você pode alterar. Mas para você aprender de verdade. O que é cada coisa passo a passo. Na descrição está um link do curso completo de Elementor. Então basta descer até a lista de cursos recomendados. O curso ele é dividido em aulas totalmente grátis. E eu ensino você a passo a passo a utilizar o Elementor. Então lá você vai conseguir aprender a usar o Elementor. Para fazer coisas mais incríveis do que esse que eu estou fazendo aqui. Então basta lá ver o curso para aprender. Então depois de você personalizar toda a página. Fazer tudo o que você quiser. Criar novo. Você pode salvar a alteração. Para salvar basta vir no lado esquerdo inferior. E clicar em atualizar. E lembrando não vou editar passo a passo. Para não deixar esse vídeo maior que ele já está. Então após atualizar a página. Ele já alterou. E agora a gente pode sair de volta para o painel. Para fazer isso vamos no lado esquerdo superior. Na barra de três barrinhas. Clicar nele. Vai aparecer uma nova aba. E tem um botão escrito sair. Quando você sair a primeira vez. Ele vai pedir novas opções de sair para. E você pode escolher se quer sair para esse post. Todos os posts. Ou painel WP. Eu vou escolher a opção de painel WP. E clicar em aplicar. E agora ele vai sair de volta para o painel inicial. Agora no painel inicial. O que nós vamos configurar e personalizar. É a URL do nosso domínio. Então a gente vai arrumar. E também vamos personalizar o cabeçalho e o rodapé. Então para mostrar para você. Se eu acessar o meu site. Em qualquer página. Então eu vou vir aqui na página sobre nós. Vai ficar o domínio. Barra index.php. Barra o texto. Então eu vou ensinar você a remover esse index.php. Para fazer isso. É muito simples. Aqui no painel nós vamos no lado esquerdo. No menu lateral. Até a opção abaixo. Configurações. Ao colocar o mouse em cima de configurações. Vai abrir um novo menu na direita. E tem um botão escrito links permanentes. Vamos clicar. E aqui em links permanentes. Ele vai abrir a página de configurações de links permanentes. E vai aparecer diversas opções. Padrão de noite, mês e nome. E na sua opção vai estar como estrutura personalizada. E aqui vai mostrar o index.php. O que nós vamos fazer é alterar para a opção de cima. Nome do post. De vez estrutura personalizada. Como estava antes. Nós vamos nome do post. E após fazer isso. Basta descer até o final. E no lado da esquerda. Clicar no botão salvar alterações. Prontinho. Alterações já salvas. O problema já foi corrigido. Se eu vir na minha página recarregar. Agora ele tirou o index.php. E ficou apenas a URL da minha página. Então aqui sobre nós. Se eu acessar serviços vai aparecer. Contato vai aparecer. Tudo já tirou o index.php. Ficando apenas o nome da nossa página. E agora então podemos voltar para a página inicial. E já com o problema do index.php resolvido. Vamos personalizar o cabeçalho. E o rodapé da nossa site. Para fazer isso. Vamos no lado da esquerda. No menu lateral abaixo vai ter a opção de aparência. Aqui a gente já clicou. Vamos clicar. Vai abrir o tema. E aqui no primeiro opção vai ter como ativo o tema Astra. Que foi o que a gente selecionou. E um botão escrito personalizar. Podemos clicar. E ao clicar em personalizar. Vai abrir a página inicial do nosso site. E do lado da esquerda vai mostrar todas as configurações desse tema. Então aqui nós temos a configuração global. Que você consegue alterar as configurações de tipografia, cores, containers, botão. Então tem diversas configurações que você pode fazer. Tem a opção do construtor de cabeçalho. Que é o que a gente vai utilizar. Tem a opção de caminho de navegação, blog, page, lateral, construtor de rodapé. Tudo isso você consegue editar. Mas a gente vai focar agora no construtor de cabeçalho. Ao clicar ele vai abrir então o construtor de cabeçalho. Construtor nada mais nada menos. São as partes que nós configuramos o nosso cabeçalho. Ele é separado em três partes. A parte de cima que seria uma barra de anúncio. Então fica acima do cabeçalho. A parte do meio que seria o cabeçalho em si. Onde tem os nossos ícones. E a parte de baixo que seria as informações abaixo do cabeçalho. Então se você quiser você consegue colocar informações aqui. Nós vamos mexer apenas no meio do cabeçalho. E aqui por padrão vem como três colunas no cabeçalho. A gente se quiser pode clicar no lado da esquerda na linha. Ele vai abrir as configurações. A gente consegue alterar a altura do cabeçalho. Consegue vir na opção de design. Alterar a cor de fundo. Então se a gente quiser a gente consegue alterar a cor de fundo do cabeçalho. Consegue alterar o tamanho da borda. O espaçamento. E a margem. Então a gente pode voltar para a página anterior. E aqui a gente vai configurar os elementos. Nesse template que eu estou utilizando. Ele utiliza os elementos do título do site logo. Menu principal. HTML 2. E botão. Você pode utilizar o que você quiser. Ao clicar no botão de mais. Ele vai mostrar as opções disponíveis. Fora que você está utilizando. Então aqui você pode adicionar um botão para acessar a conta. Uma opção de HTML 1. Onde você consegue colocar um código personalizado. Consegue configurar o menu secundário. Um botão de pesquisar. Redes sociais. Um widget. O segundo widget. Então você pode configurar como quiser. O que eu vou fazer. Eu vou deixar um cabeçalho bem simples. Primeiro aqui tem um código HTML. Que se eu clicar nele. Vai abrindo lá da esquerda o HTML. Então eu cliquei em cima do HTML. E ele basicamente é só um texto. Então um texto com a mensagem de emergência. Ligue para e o telefone. E a gente consegue deletar clicando no x. E ele removeu. Se eu quiser eu posso adicionar um HTML novamente. E aqui no HTML eu posso alterar o que ele colocou. Ou posso adicionar mais um HTML. E colocar uma nova informação no HTML. Então eu coloquei uma mensagem escrito exemplo. E apareceu o exemplo aqui. Então eu vou deletar os dois HTML. Tem um botão. Se eu clicar no botão. Nós podemos alterar o texto. E aí você então consegue botar esse botão. Para redirecionar numa nova aba. O que eu vou fazer eu vou apagar o botão. E vou adicionar, clicar e selecionar a opção pesquisar. E eu coloco pesquisar. Não apareceu nada aqui no cabeçalho. Mas o que vamos fazer é vir na opção pesquisar. Clicar nela. Agora abriu a aba de pesquisar. E aqui ele tem o tamanho da pesquisa. E o tamanho do ícone. Nós vamos vir acima na opção design. E em design vai ter cor do ícone. Podemos clicar na cor do ícone. E selecionar a cor que a gente desejar. E vai aparecer o ícone lá. Então selecionei o ícone. E ao alterar a cor. Ele mudou a cor do ícone. E agora tem o ícone de pesquisa. Se a pessoa clicar vai aparecer a barra. Para ela poder pesquisar. E aqui basicamente é na opção de shirt with. E aqui você consegue alterar o tamanho se você quiser. Podemos também alterar o tamanho do ícone. É possível alterar. Também ativa a opção do enable live shirt. Eu vou deixar desativado. E agora o que eu vou fazer de alteração aqui. É vir na opção do menu principal. Você pode ver que ele está no lado da esquerda. Nós podemos colocar no meio. Ou na direita. Eu vou deixar na direita. Então aqui ele ficou na direita. Então vai ficar logo na esquerda. E o menu com a barra de pesquisar. Se você quiser você consegue adicionar outros elementos. Pode adicionar o botão. Pode adicionar redes sociais. Pode adicionar a opção de widget. E aqui em widget você vai ter uma barra em branco. Com um botãozinho de mais. Que pode clicar. E aqui vai ter várias ferramentas. Para você utilizar. Que são os widgets. São os blocos padrões. Do WordPress. E você consegue utilizar. Mas eu vou deixar o cabeçalho assim. Bem simples. Logo na esquerda. Menu. E pesquisar na direita. Feito isso. O cabeçalho já foi personalizado. Podemos voltar. E agora abaixo. Nós temos o nosso rodapé. E aqui no rodapé. Podemos vir na opção. Construtor do rodapé. E aqui ele vai abrir. O construtor do rodapé. Que funciona exatamente igual. O cabeçalho. Vai ser três linhas. A parte de cima. Vai ser em cima do rodapé. A parte do meio. Vai ser o rodapé em si. E a parte de baixo. Vai ser uma barra inferior. E aqui no rodapé. O que a gente pode fazer. De diferente do cabeçalho. Ao vir no rodapé. No lado da esquerda. Na engrenagem. Vai aparecer algumas configurações adicionais. A opção coluna. E a opção layout. Na opção coluna. Você pode escolher quantas colunas vai querer ter. Você vai querer ter uma coluna. Duas colunas. Três colunas. Quatro. Cinco. Seis. E assim em diante. E se você selecionar por exemplo. Quatro colunas. Ele vai pedir o layout. E aqui no layout. Você consegue escolher. Se as colunas vão ser do mesmo tamanho. Se vão ser por exemplo. A primeira coluna maior. E as outras três menor. Ou as três primeiras menores. E a última maior. E a terceira coluna. Tem vários layouts também. Que você pode selecionar. Como você achar melhor. E a mesma coisa. Vale até quatro colunas. E depois em cinco e seis. Fica tudo do mesmo tamanho. E aqui como eu alterei as colunas. Ele tirou. As outras configurações que estava. Mas não tem problema nenhum. O que eu vou fazer. É escolher a opção de três colunas. Mas a diferença que vai ser. Que a da esquerda. Vai ser maior. E a das duas da direita. Vai ser menor. E agora o que eu vou fazer. Na primeira coluna. Eu vou deixar. O widget. Como ele está. Aqui está como widget. Um. Ao clicar no widget. Um. Ele vai mostrar. As informações. De texto. Então vai ter. O título. E um texto. A gente vai deixar. Vai alterar depois. O copyright. Nós vamos. Vim aqui na opção do copyright. A gente consegue. Alterar. A mensagem. O que eu vou fazer. Ao clicar em copyright. Ele vai abrir. Um campo. E vai ter escrito. A palavra copyright. Que é o que está escrito. E entre conchetes. A palavra copyright. Que é o código de copyright. Eu vou pagar. Tudo depois. De copyright. Eu vou deixar. Apenas. O texto. E o símbolo. Vou colocar. Um traço. E ditar. Todos os direitos. Reservados. E se você quiser. Você pode. Ainda colocar um traço. E o nome. Da sua empresa. O nome do seu site. Fica. Ao seu critério. Você pode colocar. A mensagem de copyright. Que achar melhor. Finto isso. Agora nós temos. Mais duas colunas. O que eu vou fazer. Eu vou clicar. Na segunda coluna. Adicionar. Vou escolher a opção. Do widget 2. Aqui no widget 2. Que ele fez. Vou clicar em cima dele. Ele adiciona. Um texto. Que já estava. Pré configurado antes. Eu vou vir no texto. Clicar em cima do texto. E depois apertar. Um delete. E agora ele adiciona o texto. E aparece a opção. Adicionar widget. Vou clicar no widget. E aqui eu vou querer. Colocar. Algumas páginas. Tem algumas opções. De fazer algumas páginas. A primeira. E mais fácil delas. É vir na opção. Menu. Clicar aqui no widget. Na barra menu. E adicionar um menu. Após adicionar um menu. Ele vai pedir o título. E agora você pode colocar o título. Que você quiser. Colocar como páginas. E depois ele vai para você. Pedir para você selecionar um menu. Você pode clicar. E selecionar um menu. Que desejar. Eu escolhi aqui. Por mar e menu. Que foi o que foi criado. Você pode criar um menu. Apenas para. Um rodapé. Não tem problema nenhum. Depois. Em seguida. Eu já vou mostrar. Como configurar o menu. Mas você consegue. Deixar aqui na opção. Então escolher. O menu que já havia criado. O padrão. Que é o mesmo do cabeçalho. Então eu vou deixar aqui. Em seguida. O que eu vou fazer. É vir na terceira coluna. Colocar um código de mais. E adicionar o HTML1. Para a gente poder adicionar um texto. Então adicionei um HTML. Aqui por padrão. No HTML. Apareceu. O Google Maps. Que já estava configurado. Mas no lado da esquerda. Abriu o campo de HTML. Eu vou simplesmente. Deletar. Então basta vir aqui. No Google Maps. E apagar. E agora. Depois de apagar. Eu tenho o campo. Para digitar o que eu quiser. E o que eu vou fazer. Aqui na primeira coluna. Nós temos então. O endereço. E o contato. Eu vou fazer algo parecido. Eu vou colocar. Os contatos. E também. O horário de atendimento. Então eu vou colocar o seguinte texto. Então eu coloquei como. Contatos. Aí coloquei o WhatsApp. O número do WhatsApp. E o e-mail de contato. Aqui se a gente olhar. Ele está como centralizado. Pois abaixo. Na opção alinhamento. Está no meio. Consegui alterar para a esquerda. Agora ele já ficou no lado da esquerda. Com isso. Então eu já adicionei. Os dados de contato. Mas eu quero dar. Um destaque. Em algumas palavras. Como por exemplo. A palavra contatos. Eu posso. Se eu quiser. Primeiro. Aumentar o tamanho dele. Então se eu selecionar contatos. Vai ter a opção aqui. De 12 PT. Que seria os pixels. Eu consigo alterar e aumentar. Então eu consigo colocar. Por exemplo. 24 pixels. E também consigo colocar. Em negrito. Fora isso. Eu posso colocar. Por exemplo. A palavra do WhatsApp. Em negrito também. E agora o que eu vou fazer. Depois de colocar a opção de contato. O WhatsApp. E o e-mail. Eu vou dar. Um enter. E vou digitar. Os horários de atendimento. Então ficou. Horário de atendimento. Segunda. A sábado. Das 8h às 18h. E domingo. Das 8h às 12h. E o que eu vou fazer aqui. É colocar. Também negrito. O horário de atendimento. E também. De segunda a sábado. E domingo. Eu vou colocar em negrito. E com isso. A gente já tem. Então a coluna 2. E 3. Pronto. Agora falta. Apenas. A coluna número 1. E aqui nós temos dois métodos de fazer. O que eu vou fazer. É apenas colocar. Um texto. E uma descrição. Que nem eu fiz aqui. Na opção 3. Do HTML1. Se eu quiser. Eu posso vir na opção. Do widget. E aqui no widget. Vai estar escrito. Brand name. I Andrews. E call us. E se eu clicar. Ele vai abrir aqui. O widget. De texto. Essa função aqui. Tem o título. E a descrição. Então eu consigo editar. O título. E a descrição. O que acontece. Se a gente vier aqui. Um pouco acima. Tem um botão escrito. Converter para blocos. Isso aqui. Ele seria. Um widget legado. Ou seja. Esse é um estilo. De widget. Antigo. Do WordPress. Porém. Como esse template. Aqui já tem mais. Dois anos. Que ele foi criado. Ele usava o antigo. E ele ainda continua importando. O WordPress. Deixa eu utilizar. Pois ele foi importado. Já antigo. Se a gente tentar. Vim aqui. Adicionar o widget. E procurar texto. Não existe. Existe a opção de título. Parágrafo. Mídia e texto. Que seria o mais aproximado. Por exemplo. Porém. Nenhum. Apenas de texto. Então a gente consegue editar. Isso. Se quiser alterar o título. E alterar o texto. A gente pode usar. Ou conseguir fazer. Que nem fez. No terceiro bloco. Que é. Deletar o ícone. Do widget. Adicionar um HTML. Então eu vou colocar. HTML2. Porém. Eu vou colocar. Antes do copyright. E aqui no HTML2. Eu vou clicar. Alterar para o alinhamento. Ficar na direita. E aqui. Eu consigo editar. O que eu quiser. E aqui. O que eu vou fazer. Basicamente. Colocar um texto. De quem somos. Então eu vou colocar aqui. O texto. De quem somos. Como título. Vou adicionar. Esse texto aqui. Em 24 pixels. E vou deixar ele. Em negrito. Então eu vou fazer. Exatamente igual. Eu fiz lá em contato. Porém. Agora. Na linha de baixo. Eu vou colocar um texto. Sobre quem somos. Para não perder tempo. Ditando texto. Eu vou utilizar. Um exemplo. De lore. E y. Então eu adicionei. Um texto aqui. Lore. E y. Basicamente. É um texto. Genérico. De exemplo. E eu adicionei. O lore. E y. Aqui. E você pode adicionar um texto. É por isso. Que eu deixei. A primeira barra maior. Porque ele vai contar uma história. Vai botar mais informações. Se você quiser. Você pode deixar a barra menor. E colocar a informação. Ou pode fazer o que você quiser. Fica 100% ao seu critério. E depois de finalizar. Então. Rodapé. Eu vou deixar o rodapé assim. Um ponto. Que eu não comentei antes. Mas você pode fazer. É alterar a cor do rodapé. Para alterar a cor do rodapé. Você vai na engrenagem. Aqui na opção geral. Porém. Você vai vir em cima. Na opção design. Clicar. E vai ter um botão. Chamado fundo. E aqui no fundo. Você consegue. Alterar a cor. Do rodapé. Então. Se você quiser alterar a cor. Você consegue. Colocar a cor. Que você quiser. Aqui na palheta de cores. Então. Fica apenas. Um ponto a mais. Se você quiser. Eu vou deixar ele com a cor. Já vem por padrão. Então. Deixei a cor assim. Com isso. Eu concluo. A configuração do rodapé. E a configuração do cabeçalho. Então. Após finalizar essas configurações. Eu posso salvar a alteração. Para que seja publicado. No meu site. Então. Para salvar a alteração. Vou vir no lado esquerdo. Superior. E clicar no botão. Publicar. Prontinho. Já publicado. Com sucesso. Eu posso vir no lado esquerdo. No x. Para sair. E agora. Com isso. Eu posso acessar meu site. E ao acessar o meu site. Agora. Ele já alterou o cabeçalho. Alterou a página. Principal. Que a gente editou. E alterou o rodapé. E com isso. Praticamente. O seu site. Já está criado. Então. Se você já personalizou a página inicial. Seu site. Já vai estar acessível. Com o cabeçalho. Rodapé. E a página que você criou. Porém. Você ainda tem a página. Sobre nós. A página. Serviços. E a página. Contar. E ainda tem o cabeçalho. Para editar. Então. Para finalizar. Ainda. Nessa aula. Eu vou mostrar para você. Como personalizar o contato. Então. Eu vou mostrar para você. Como colocar um formulário de contato. Aqui já tem o formulário padrão. Porém. Ele está em inglês. Eu vou ensinar você a criar um formulário do zero. Rapidamente. Em português. E também vou ensinar você a editar o cabeçalho. Aqui com o menu. Então. Eu já editei o cabeçalho. Eu vou editar o menu. Então. Eu vou ensinar para você. Primeiro. Sobre o menu. Dentro do nosso painel. Se você vier aqui na opção aparência. Vai ver que vai ter um novo submenu. E vai ter um botão chamado menus. Podemos clicar. Em seguida. Será aberto a página de menus. E aqui por padrão. Ele vai entrar no menu principal. Então. Aqui já está como primary menu. Que seria o primeiro menu. E que já foi criado pelo próprio WordPress. Ao importar o tema do Asta. Se você quiser. Você pode editar esse menu. Ou. Como acima tem. Edite abaixo seu menu. Ou crie um novo menu. Não esqueça de salvar as alterações. Se você quiser. Você pode clicar no botão. Criar um novo menu. E criar um menu do zero. Inclusive. Pode criar um novo. Para colocar no rodapé. O que eu vou fazer. Eu vou editar esse menu. E para editar. Nós podemos começar alterando o nome. Então. Aqui está como primary menu. Eu posso colocar como. Por exemplo. Menu principal. Então. Já é uma edição que a gente pode fazer. E aqui no menu. Ele vai ter as páginas que aparecem. Então. A primeira página. É início. Sobre nós. Serviço contato. A primeira coisa que podemos fazer. É mudar a ordem. Por exemplo. Se você quiser alterar. Só clicar. E arrastar. Para onde você quer que essa página fique. Você consegue criar submenus. Então. Por exemplo. Aqui tem a opção de sobre nós. E tem a opção de serviço. Se eu clicar o serviço. Colocar embaixo do sobre nós. Um pouco à direita. Ele vai criar um submenu. Então. Até que fala que é um subitem. Então. Só vai aparecer a opção serviços. Quando colocar o mouse em cima do sobre nós. A gente consegue fazer isso. Com qualquer que a gente quiser. Além disso. A gente pode adicionar novas opções. Aqui nós vamos ter páginas. E ele vai ter a opção mais recentes. Podemos ver todo. E ele vai mostrar as páginas. No caso aqui. As páginas. Que já tem início, contato, serviço. Sobre nós já estão adicionados. O que eu poderia adicionar. É a página. De exemplo. Mas se você vier a criar uma nova página. Que você pode criar uma nova página. Para o seu site. Sem problema. Pode criar quantas quiser. Você vai poder selecionar a página. E adicionar ao menu. Ele vai adicionar então aqui. Página que você colocou. E você pode deixar ela na poção que quiser. Pode colocar como submenu. Pode inclusive fazer um submenu. De um submenu. Então aqui. Vai ficar sobre nosso serviço. E depois página de exemplo. Eu vou deixar aqui no submenu. Mas você pode criar como você achar melhor. Você pode adicionar posts. Então tem os posts. Caso você venha fazer um blog. Você tem a opção de post. E aqui no posts. Vai listar todos os posts que você tem. Eu só tenho apenas um. Que é o Olá Mundo. Que é o padrão. Mas se você quiser. Você pode adicionar posts. E adicionar eles aqui. Tem a opção de link personalizado. E o link personalizado. É um site externo. E aqui você vai. Por exemplo. Adicionar um site. Que você quer que ele. Mande para outro local. Como por exemplo. Vou mandar um link. Para o site do host2b.net. Que é o meu site. Se eu quiser. Eu posso mandar. Um botão para ir para o host2b.net. E abaixo. Eu vou colocar o texto. Do link. Como por exemplo. Aqui saiba mais. Claro. É apenas um exemplo. Mas você pode colocar o que você quiser. E pode colocar também. Uma rede social. Como Instagram. Facebook. Contato. Do whatsapp. E aí. Esse botão. Ele vai mandar você. Para a página. Que você colocou o url. E por fim. Tem a opção categorias. E as categorias. Tratelado. Ao blog. Que você pode criar. E você pode colocar no menu. Então. São essas configurações. Que você pode fazer. No menu. Abaixo. Tem a opção. Configurações do menu. E aqui. Que você pode colocar. Local de exibição. Aí você pode decidir. Onde você quer colocar. Tem a opção do menu. Principal. Secundários. Off canvas. Menu da conta conectado. Menu do rodapé. Você consegue colocar. O que desejar. E tem várias opções. Do tema. Para você colocar o menu. Eu vou deixar o padrão. E vou vir na opção. Salvar menu. E o menu. Agora está salvo. Com sucesso. Se eu acessar. O meu site. Agora. Então. Ele já foi alterado. O menu. Então. Tem o início. Tem a opção. Sobre nós. Que que ele aparece. Submenu. No caso. Submenu. Está sem cor. Tem que alterar. Lá no tema. Porque não está aparecendo. O texto está em branco. Mas a gente consegue. Alterar lá no tema. Sem problema. Naquelas configurações. De cor. Que eu mostrei para você. Tem a opção. De contato. Se eu clicar. Ele vai para a página. De contato. E tem a opção. Saiba mais. Se eu clicar. Ele vai abrir a página. Do host2b.net. Então ele abriu a página. Do meu blog. Então com isso. Agora o menu. Já foi configurado. Corretamente. E por fim. Vamos alterar. O formulário de contato. E a página de contato. Para editar o formulário de contato. Que a gente vai fazer. Aqui no menu. Da esquerda. Vai ter a opção. WP Formals. Que é o plugin. Que foi adicionado. Junto. Quando a gente importou. O template do Astra. Nós vamos clicar nele. Aqui vai abrir. A página do menu. E ele vai listar. Os menus criados. Ele vai vir apenas um menu. Que é o padrão dele. E nós podemos criar. Um novo menu. Então para criar um novo menu. Nós vamos em adicionar novo. E aqui então. Ao adicionar novo. Ele vai pedir um nome. Então podemos vir no meio. Seu formulário. Eu vou colocar como formulário de contato. Então esse vai ser o nome do formulário. E podemos vir abaixo. Tem a opção de selecione um modelo. Tem a opção de formulário em branco. Mas tem alguns modelos. Como formulário de contato simples. New letter. Auto mobile. E tem vários outros. Que você pode selecionar. Já prontos. Então aqui tem diversos. Para você usar. A maioria é gratuito. Tem alguns que são pagos. E os que são pagos. Estão sinalizados. Com a tagzinha de pro. No lado da direita superior. Mas a maioria é gratuito. E aqui o que eu vou usar. É um formulário de contato simples. Eu não vou mostrar 100% dos detalhes. Do W Performance. Pois eu tenho um vídeo. Dedicado para isso. Aqui no canal. Se você quiser. Basta pesquisar por W Performance. Hostube no YouTube. Você vai achar o tutorial. E a partir desse tutorial. Você consegue. Aprender a mexer com o detalhe. No W Performance. Mas para funcionar o primeiro formulário. Basta você selecionar o modelo. Então basta vir aqui no formulário de contato simples. Usar o modelo. E aqui vai aparecer. As nossas opções. Então vem como. Nome. E-mail. E comentário. Ou mensagem. A gente tem algumas opções. Que a gente pode adicionar. Então a gente pode adicionar. Campo de texto. A área de texto. Lista suspensa. Múltipla escolha. Caixa de marcação. Número. Nome. E-mail. Slider de número. E capture. E abaixo tem a opção dos campos elegantes. Aqui tem vários campos. Porém. Eles são opções pagas. Então você precisa pagar. Pela versão Pro. Do W Performance. E aqui o que nós vamos fazer. É simplesmente fazer uma pequena edição. Aqui na opção do campo nome. O campo ao clicar em cima. Vai abrir a configuração. No lado da esquerda. A primeira coisa que ele pede. É o rótulo. Vamos deixar como nome. E tem a opção formatar. Aqui aparece como o último primeiro. Podemos clicar e alterar para simples. Com isso agora. Ele pede apenas o nome. Um campo. Então ele não vai mais pedir. O sobrenome. E o nome separado. Em seguida. O que eu vou fazer. É vir aqui no geral. Vou vir do lado da direita. Avançado. Vou clicar. E ele vai ter a opção de tamanho do campo. Por padrão. Ele está como médio. Eu vou colocar como grande. Então ele vai ocupar todo o espaço. E ele vai ocupar todo o espaço. Quando eu colocar. Então você vai ver que vai fazer sentido. Em seguida na opção e meio. Vou clicar. E a única coisa que eu vou alterar. É na opção avançado. Vou alterar de médio para grande. O resto não vou mais alterar. Vou deixar como está. E por fim. Na opção abaixo. Comentário ou mensagem. Vou clicar. E vou alterar o rótulo. Aqui está como comentário ou mensagem. E eu vou alterar para. Desde sua mensagem. Então perfeito. Com isso. Eu alterei. Botei nome e e-mail. E deixe sua mensagem. E por fim. Vou vir no lado da direita. Superior. E vou clicar em salvar alteração. E prontinho. Com isso. Já foi salvo o meu formulário. E agora. Eu posso vir no lado da direita. Clicar no X para sair. E agora. Voltamos para a página padrão. Do W Performance. E ele vai mostrar. Então o formulário que já tinha. E o novo formulário que eu criei. Chamado formulário de contato. Perdi essa divulgação. Podemos vir na opção de páginas. E aqui em páginas. Ainda tem as outras páginas para você editar. Então você precisa editar a página serviços. A página sobre nós. Eu vou deixar por lá. Essa edição. Você pode fazer com o Elementor. Como eu mostrei. A mesma coisa da página inicial. Porém você vai personalizar como você quiser. Eu só vou vir na opção de contato. E vou vir na opção editar com o Elementor. E quem editar com o Elementor vai ser o mesmo exemplo de edição. Então você tem toda a parte. Para poder editar com o Elementor. O que eu vou mudar é apenas o texto. Então eu vou vir aqui no primeiro texto. Ele vai estar como contacte. Eu vou no título alterar para entre em contato. Podemos alterar o título da descrição. Então eu vou apenas traduzir para um exemplo. E abaixo você tem tudo que você pode editar. Então você pode alterar todos os textos. Eu vou vir apenas aqui na direita. Onde tem o formulário. Onde está escrito Send Us A Message. Eu posso alterar para Envir Sua Mensagem. E abaixo se eu clicar. Ele vai mostrar um formulário. Então eu cliquei aqui no lado da direita. No botãozinho rosa. Ele mostrou que é a opção Editar W Performance. Vai ter um formulário. Aqui ele vai usar o formulário padrão Contact Form. E eu posso alterar para por exemplo. O nosso formulário de contato. Você pode ver aqui que tem diferença no formulário. E você consegue tranquilamente criar um formulário diferente. Personalizar. Deixar mais a sua cara. Fazer como você achar melhor. Basta ver o tutorial de como personalizar o W Performance. E você vai saber melhor. Então aqui no W Performance. Ele vai mostrar então aqui. Nome, e-mail e deixe sua mensagem. E aqui a gente colocou o tamanho inteiro. Para ficar a barra de nome. A barra de e-mail. De uma ponta a outra. Perfeitamente. E com isso agora basta você personalizar o resto da página. Editar os textos. Adicionar novos elementos. Se você quiser. E depois vir no lado da esquerda inferior. E clicar em atualizar. E feito isso. Agora a gente pode voltar para a página inicial. E agora ao visitar o nosso site. Nós vamos ver ele pronto. Claro. Faltou personalizar a página de contato. E a página de serviço. Mas como eu falei. A configuração e a personalização. É padrão do Elementor. Então você consegue personalizar tranquilamente. E agora na página de contato. Se a gente acessar. Vai aparecer a opção. Entra em contato. E o formulário. A pessoa pode preencher. E você vai receber no seu e-mail. Esse formulário. Que a pessoa entrou em contato. E com isso então. Eu espero. Que essa aula completa. Tenha ele ajudado. Que você tenha aprendido a configurar. O seu site profissional do zero. Em praticamente uma aula. Se você ficou com qualquer dúvida. Nós temos outros cursos. Mais detalhados. Onde são cursos gratuitos. Lembrando. Eles são de graças. Aqui no YouTube. Você não paga nada. Para ver eles. Basta ir na descrição. Estão listados. Então basta você ir na descrição. E ver o curso de Wordpress. De Elementor. Que são aulas separadas. Aqui no YouTube. E pode lhe ajudar. Com detalhes mais específicos. Então. Eu espero que essa aula. Tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou. E você quiser. Contribuir financeiramente. Basta clicar no botão. Abaixo do vídeo. Valeu. Onde você pode fazer. Uma doação de qualquer valor. Aqui para o canal. E vai ser muito útil. Para os nossos projetos. Então espero ver. Numa futura aula. Aqui no YouTube. Então nos vemos. Na próxima aula. No próximo vídeo. E tchau.